Se você veio a primeira vez no canal e não é inscrito, então já se inscreva aí no canal e deixe o like no vídeo. Já estou com o Corel aberto e coloquei aqui um fundo aí para nós visualizarmos melhor o nosso texto. E vamos iniciar o nosso tutorial. Pegamos a ferramenta de texto, obviamente, e vamos escrever aí a nossa escrita que desejamos. Vou botar texto aqui mesmo e vou pôr ele na cor branca, tá? Na cor branca e vou pôr ele em negrito. Aqui, esse processo não vai interferir na nossa execução, tá? Você pode escolher a cor que desejar, a fonte que desejar, tá? Só para a gente visualizar melhor, eu botei essas opções aqui. Feito isso, vamos selecionar aqui todo o nosso texto e vamos vir aqui na opção de espaçamento entre linhas, tá? E vamos aumentar aqui para uns 70%, porque a gente vai aplicar no processo aqui do texto vertical e ele vai juntar um pouquinho as letras. Então a gente precisa escrever ele aqui mais espaçado. Vou deixar aqui em 80% mesmo. Ok. Qual é o próximo passo? Vamos vir na ferramenta de retângulo e vamos criar um retângulo aí para a gente botar o nosso texto na vertical. Vou só colocar ele aqui em branco ou em outra cor qualquer, vou botar ele em rosa mesmo, só para a gente colocar o nosso texto aí na vertical, como eu falei. Feito isso, viemos na ferramenta de seleção, vamos clicar no nosso texto e viemos aqui em cima na opção de texto e vamos em ajustar texto ao caminho. Clicamos, pode ver que aqui de forma automática, tá? Ele já aplicou esta função de ajustar o texto ao caminho. Então a gente vai movimentar até próximo do nosso retângulo que a gente criou e vamos posicionar o nosso texto aqui, tá? Vamos posicionar aqui o nosso texto. Eu acho que ficou um pouquinho grande aqui. É bom a gente fazer um pouquinho menor, porque pode ver que ele fica um pouquinho difícil de alinhar. Então, aqui vamos movimentar até ele ficar aqui alinhado. Aí, clicamos, ele já alinhou em nosso retângulo. E agora aqui vem a mágica. Como é que a gente faz para botar ele na vertical? Viemos aqui na primeira opção e vamos aqui na última opção das fontes aqui, que aparece e ele já fica na vertical. Pode ver que aqui ele ficou um pouquinho espaçado, porque a gente aplicou. Se não tivesse aplicado o espaçamento, ele ficaria totalmente grudada a fonte uma na outra. Após ter feito a posição aí do nosso texto, a gente pode movimentar e ele vai ficar o retângulo. Como que a gente faz para tirar o retângulo daqui do nosso texto? A gente vai clicar no texto aqui, selecionar o texto. Clicamos com o botão direito e vamos converter em curva. Clicamos no retângulo, podemos deletá-lo e está livre o nosso texto aí na posição vertical, tá? Se a gente não converter em curvas o nosso texto e tentar excluir o retângulo diretamente, não vai acontecer, vai excluir todo o texto e também o retângulo. Então a gente precisa converter em curvas e depois excluir o retângulo que a gente criou como base para aplicar o nosso texto na vertical. Olha que simples o tutorial aí, galera. Se ficou com alguma dúvida, só deixar aí nos comentários que tentarei esclarecer o mais breve possível. Até a próxima! Fui! 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 Fui!